Se o assunto é um 5-7 e o bonde desce pra pista A tropa do Lampião no estilo terrorista Assalto bem sucedido, a farra vai começar Joga as peças pro alto, a filha pode atirar Lampião já deu pra porque hoje vai ter bailão Vou convocar o meu time a quadrilha de ladrão Fabrício e Daniel, tamo junto fechadão O parceiro Galalau, fechou na conexão Netinho e Torreirinho, oi moleque é pro CD Milinho, Chico e Leca, é nóis mesmo, pode crer Sempre junto na batida, nóis é a mesma parada Demorou pra ser o queixo e nóis não tá comendo nada Se é pra fechar com certo, faz o dois na tua mão É a tropa do carroça e o bonde do Lampião Um alô para o devinho, tá ligada? A mesma fita, martelo e o batora Nós tá boladão na pista, bright L.O. pra elas O verde e nós quem comanda, saca só essa ideia Dos bonde que fecha e soma a tropa do CDU Sousa 1 e Sousa 2 A tropa do babuíno domina né, tudo dois Um maluco, Gonabara, Pantanal e mutirão As casinha da CEAP, conjunto Frei Damião É o mago do André, representando na voz Campaneme vai da cruz, demorou falar que é nóis Massapeio, piolha, André, Gadelha e estação Um forte e leal abraço, tamo junto Lampião Pros irmão encarcerada, a liberdade vai chegar Humildade prevalece aqui ou em qualquer lugar Por isso que a firma é forte, então não vem tentar A sorte e os cangaceiro de Sousa tá portando só as novas A festa vai começar, a festa vai começar Joga a festa pro alto, engatulho, pode atirar A festa vai começar, a festa vai começar Joga a festa pro alto, engatulho, pode atirar